Ronaldinho Gaúcho é o ídolo de muitos fãs de futebol ao redor do mundo, e pode-se até que seja seu ídolo também. O Ronaldinho teve uma carreira realmente incrível, ele conseguiu coisas que ninguém nunca conseguiu, se aplaudido de pé pelo maior rival após uma atuação de gala, ele é o único jogador da história que acumula as conquistas da Copa do Mundo, Bola de Ouro, Libertadores e Liga dos Campeões, e claro, ele marcou toda uma geração com os seus dribles, com a sua arte. Mas claro, nem tudo são flores. O Ronaldinho acabou tendo um momento muito difícil na sua vida ao ser preso no Paraguai no ano de 2020. Após isso, você sabe como está a vida dele hoje em dia? Eu vou mostrar para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. A Casa de Apostas parceira do canal, a BR4Bet, está com uma novidade muito legal para você. Eles vão presentear um de vocês aqui do canal com uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Da Copa do Mundo e também com o kit completo da BR4Bet. Agora, quer saber como você pode ganhar? É muito simples. É só você se cadastrar na BR4Bet pelo primeiro link da descrição. Lá, você vai precisar fazer um depósito mínimo de 20 reais para poder participar. E aí você tem que usar também o cupom BR4EXA. Com esse cupom, eles vão dobrar esse seu primeiro depósito para você apostar lá na casa e aí eles vão entender já que você está concorrendo. Lembrando que é algo exclusivo para vocês aqui do canal. E a live anunciando quem ganhou a camisa oficial da seleção e o kit vai acontecer aqui no dia 1º de novembro. Então, fica ligado, já vá lá e participe. Vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Ídolo de milhões de fãs de futebol ao redor do mundo, o ex-meia Ronaldinho Gaúcho, que hoje está com 42 anos, atravessou em 2020, muito possivelmente, o pior momento da sua vida. O Ronaldinho foi preso em março de 2020, junto com o seu irmão e empresário, Assis. Eles foram detidos por uso de passaportes falsos ao tentarem entrar no Paraguai. Lembrando que, para entrar no Paraguai, para os países da Mercosul, é necessário apenas o RG. Então, não havia necessidade do passaporte falso. A história da prisão, tanto do Ronaldinho quanto do Assis, até hoje é bem nebulosa. Existem muitas dúvidas que rodeiam esse caso. Para se ter uma ideia, os pivôs da prisão do Ronaldinho e do seu irmão são, até hoje, procurados pela Interpol. Conhecido por ser o cara do rolê aleatório, o Ronaldinho Gaúcho realmente viveu o rolê aleatório na cadeia. Na prisão, ele era festejado pelos presos, afinal, ele era o ídolo de muitos deles. Então, ele passava o dia, praticamente, tirando foto com os demais detentos, e ele até lá jogava bola. Tanto que tem vídeos onde ele está, por exemplo, jogando futebol na prisão. Ele chegou até, na época, a participar de um torneio entre presos, e, obviamente, ele fez o seu time ser campeão. Foram 171 dias presos no Paraguai. Ele e o Assis acabaram deixando o Paraguai apenas em agosto, ou seja, seis meses depois, quando eles já estavam em prisão domiciliar. Lembrando que eles tiveram que fazer um acordo com as autoridades. E, acreditem se quiser, até preso, o Ronaldinho conseguiu ainda ganhar dinheiro. Quando ele estava preso, ele teve que depositar 1 milhão e 600 mil dólares para o governo paraguaio. E esse valor seria devolvido para ele quando ele saísse da prisão. E, quando ele saiu, devolveram o dinheiro dele. Só que aí que estava a grande surpresa. Ele havia, simplesmente, ganhado 500 mil reais deixando o dinheiro dele com o governo paraguaio. Porque, no período em que ele e o Assis ficaram presos, o dólar havia se valorizado. Aí fica o questionamento. Após tudo isso, o Ronaldinho viveu na cadeia. Como será que está a vida dele hoje em dia? Diferente do que muitas pessoas podem pensar, o Ronaldinho não tem problemas financeiros. Para falar a verdade, o R10 vive muito bem e possui diversos imóveis espalhados pelo mundo. E, mesmo aposentado dos gramados, ele também segue trabalhando muito. O Ronaldinho é um cara da mídia. O bruxo tem todo tipo de negócio que você possa imaginar. Vou citar alguns deles aqui. Ele tem o seu próprio time de futebol virtual. Ele tem sua própria cidade no GTA RP. Ele tem o seu próprio campeonato. Tem também o seu próprio energético e até a sua própria barra de proteína. Basicamente, tudo que tem a imagem do Ronaldinho Gaúcho passa a ser um grande atrativo. E, para quem não sabe, ele tem também até um projeto musical. Esse projeto musical dele se chama Tropa do Bruxo. Nesse projeto, ele convida alguns dos principais artistas do funk e do trap brasileiro. E, nesses projetos, esses artistas criam músicas para o canal do Ronaldinho, que é a Tropa do Bruxo. E, apesar de não cantar, ele está sempre presente em todos os videoclipes e ele também fornece toda a estrutura para os artistas poderem fazer um bom trabalho. E prova de que isso tem dado resultados é de que o canal do Ronaldinho, da Tropa do Bruxo, com as músicas atuais, já totaliza 68 milhões de visualizações. E, claro, além dos negócios pessoais do Ronaldinho, a gente não pode esquecer que ele é um cara querido pelo mundo todo. E, obviamente, as marcas adoram personalidades desse tipo. Então, o Ronaldinho, além de ter todos esses negócios pessoais que eu citei, como time de futebol virtual, barra de proteína, energético, ele ainda é embaixador de importantes empresas mundiais. E uma coisa que muita gente gosta de acompanhar é que, às vezes, ele até dá o ar da graça em jogos festivos. Ele é constantemente convocado para a realização de jogos festas mundo afora. E, obviamente, por todo o prestígio que ele tem, ele lota estádios. Não importa se é na Europa, se é na Ásia, se é na África. Se o Ronaldinho está envolvido, automaticamente o evento passa a ser uma atração extremamente importante e que muitas pessoas querem acompanhar. Ele participa de eventos beneficentes para arrecadação de alimentos, arrecadação de doações. E, às vezes, ele até participa de jogos mais competitivos, que, claro, são jogos festivos, jogos brincadeira, mas tem sempre aquele clima de competitividade. Ele, às vezes, representa o time de lendas do Barcelona, que, às vezes, enfrenta o time de lendas, por exemplo, do Real Madrid, do Manchester United, e, geralmente, o rendimento do Ronaldinho é muito bom. Então, como vocês podem perceber, o Ronaldinho segue fazendo muita coisa. Mesmo já há um bom tempo afastado dos gramados e, mesmo sem ter a sua vida diretamente ligada ao futebol, como um dirigente ou como um treinador, ele segue sendo um cara que está na mídia e que é adorado, como eu disse, por milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Realmente, a vida do Ronaldinho é um verdadeiro rolê aleatório. Então, bom, galera, esse foi o vídeo desse domingão. Logo de cara, agradeço a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até aqui. E não se esqueça, se você tiver gostado, deixa o like porque ele vai fortalecer muito o trabalho do canal. Se inscreve aí, todo dia o YouTube vai te enviar todas as novidades. Compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. Lá eu estou postando praticamente todo dia conteúdo de futebol. Se quiser acompanhar por lá também, está mais que convidado. E claro, você que quiser participar, ter a chance de ganhar uma camisa oficial da seleção, um kit completo da BR4Bet, é bem simples. Faça o seu cadastro lá na casa de apostas parceiro do canal, que é a BR4Bet, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Para participar, você vai ter que fazer um depósito mínimo de 20 reais e usar o cupom BR4EXA. Com esse cupom, você já vai estar participando, podendo ganhar a camisa da seleção e também o kit e você ainda vai ganhar também o dobro desse primeiro depósito para brincar, para poder apostar, fazer uma grana extra lá na BR4Bet. Então eu vou deixar todas as informações na descrição. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Vainer aqui. Valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau